Oi amores, voltei, o vídeo de hoje é uma resenha Olha só o que eu vou resenhar pra vocês hoje Vocês já sabem que tá aí no título do vídeo, mas mesmo assim Vou falar, a resenha é dos lançamentos da Eudora em comemoração ao dia do batom Agora lançou pra comemorar o dia do batom 6 batons, 5 lápis de boca E um top coat que infelizmente eu não consegui comprar porque estava em falta na CS E eles vieram todos em embalagem comemorativa e é uma edição limitada Os batons são batons da linha Kiss Me de efeito mate Eles estão com promoção de lançamento por R$16,99 O preço normal deles vai ficar depois R$22,99 A embalagem normal dos batons da linha Kiss Me são assim, amarelas com vermelho E a embalagem que eles lançaram em comemoração ao dia do batom Ela é assim, ela vem de um preto com um degradê e ela termina em prata Eu achei muito linda essa embalagem A embalagem normal dos batons da linha Kiss Me é assim, prata Com a tampinha transparente, escrito Soul Kiss Me aqui, não sei se vocês vão conseguir ver E a embalagem que eles lançaram desses batons, ela é assim, ela é roxinha Tampa também é transparente e aqui está escrito Eudora Kiss Me Como eu falei pra vocês, além dos batons, eles lançaram também 5 cores de lápis labial E os lápis também estão com promoção de lançamento por R$16,99 O preço deles normal é de R$19,99 A embalagem dos lápis também é no mesmo estilo da embalagem do batom Esse preto com o degradê pro prata, também vem escrito Eudora Kiss Me aqui O lápis veio nesse tom de roxo bem escuro Aqui veio escrito Eudora Kiss Me Aqui atrás está escrito lápis para lábios, a cor, o lote e a validade E aqui vem a cor também, já que a tampinha dele é no mesmo tom do lápis Ele é assim, ó, desses lápis normais, né, de apontar E eles lançaram 5 cores Um deles é o vermelho destemido Que é esse aqui Depois eu vou fazer sorte de todos eles pra vocês Esse aqui não tem nenhum tom de batom que eu conseguiria usar ele pra contornar o lábio Antes de usar o batom desses que eles lançaram agora, né, deixando bem claro Lançaram também um na cor Vinho Persistente Esse aqui eu já conseguiria usar com um dos batons que eles lançaram Lançaram também um que é na cor Malva Transformador Que também eu consigo usar com um dos batons que eles lançaram O Rosa Valente Que também dá pra usar com um dos batons que eles lançaram E o Nude Essencial Eu vou fazer swatch de todos eles pra mostrar pra vocês Esse aqui é o Nude Essencial Rosa Valente Malva Transformador Vinho Persistente E o Vermelho Destemido Eu amei as 5 cores Eles são mate Porém eles são bem confortáveis de aplicar E dá pra usar eles como batom também Depois eu vou fazer swatch das cores dos batons e dos lápis junto Pra vocês verem que tem alguns que se assemelham bastante com as cores dos batons que eles lançaram Eles lançaram 6 cores de batons, como eu falei A que eu tô usando é a Pink Glam Essa cor aqui ela foi lançada com as duas semanas de antecedência do ciclo Porque foi feita uma campanha Eu acho que quem acompanha a Eudora nas redes sociais Viu que eles foram pra Paris Pra semana de moda Com a Bruna Marquezine, o Lavoisier E uma outra pessoa que eu não lembro o nome Que ela é a colunista da revista Glamour, se eu não me engano Por conta disso foi feito o lançamento do batom Pink Glam Porque é a cor tendência agora pra primavera e verão Como eu falei pra vocês, os batons são de efeito mate Porém eles são bem fáceis de aplicar Eles não ficam aquele mate esturricado Eles deslizam muito bem nos lábios Diferentes do batom Dark Cabernet, por exemplo Que eu fiz resenha pra vocês Eu até comentei que eu senti dificuldade Porque ele não deslizava tanto nos lábios Esses aqui deslizam super bem Na hora de aplicar você não sente que eles são um batom mate Parece que eles são um batom hidratante Porém, depois que aplica eles vão ficando bem mate E eles ficam bem confortáveis nos lábios E eles transferem natural, né? Porque são batons em bala Não são batons líquidos Só que eles tem uma longa duração Então assim, ó Vai acontecer o que? Se você for comer, beber água, alguma coisa Ele vai começar a sair nos centros Só que por ser um batom em bala Facilita muito na aplicação Eu fiz a aplicação dele com vocês Eu vou deixar rodando agora o take Eu fiz foto de todas as cores E eu vou deixar lá no meu Instagram Não sei se quando o vídeo for ao ar Já terei todas as fotos postadas lá Mas eu vou procurar postar todas o mais rápido possível Eu só peço que se você for compartilhar a foto Por favor, me dê os créditos O meu Instagram eu vou deixar aqui pra vocês E como eu falei, eu só peço os créditos Mais nada Eu vou comparar o Pink Glam com alguns batons da Eudora E alguns outros que eu achei na minha coleção Que eu acho que vale a pena eu comparar Pra vocês terem uma ideia de como é a cor dele Eu vou comparar ele com o Rosa Marcante Que também é da Eudora da linha Kiss Me Com o Pink Inspiração Que também é dessa linha Kiss Me da Eudora Com o Pink Vintage da Eudora Que é da embalagem preta Ele também é um batom mate Com a cor 03 da Queen Com a cor 18 Que também é da Queen Com esse batom aqui, ó Que é um batom lápis da Maybelline Que é a cor 40, tô dentro Com o batom líquido da Ricoste Na cor Viva E com o Offbeat Orchide da Mary Kay O do meio é o Pink Glam Esse aqui é o Rosa Marcante da Eudora Esse aqui é o Pink Inspiração da Eudora Esse aqui é o Pink Vintage da Eudora Esse aqui é a cor 40, tô dentro Da Maybelline Esse aqui é o 18 da Queen Esse aqui é o 03 da Queen Eu achei ele de todos o mais parecido Esse aqui é o Viva da Ricoste Eu acho que ele é um pouco mais escuro E esse aqui é o Offbeat Orchide da Mary Kay Eu acho que de todos eles O 03 da Queen é o mais parecido Eles são bem parecidos mesmo Eu acho que esse aqui é um pouquinho mais escuro E o Viva também tá na mesma linha Assim de cor Só que ele é um pouco mais escuro E ele é um batom líquido mate A próxima cor que eu vou mostrar pra vocês É esse nude aqui que eu amei Que é o nude confiante Eu não senti dificuldade nenhuma pra passar também Deslizou bem fácil Eu não fiz contorno com lápis também Porque até tem um que daria pra fazer Só que como eu tô fotografando Eu quero deixar ele bem fiel pra foto de swatch também E eu amei esse tom E eu vou comparar ele pra vocês com o Nude Vitória Que também é da linha Kiss Me Da Eudora Com o Nude Autoral que é famosérrimo também Dessa linha Kiss Me Da Eudora Com o batom líquido Jasmine Da Pausa Pra Feminices Com o batom líquido Alexandra Romanova Que é da Liz Branquela Pra T-Blogs Com a cor 33 da Latica Que também é um batom líquido E com a cor X da Colourpop Esse aqui é o Nude Confiante Esse aqui é o Nude Vitória Vocês podem ver que ele é bem mais acinzentado Do que esse aqui Esse aqui é o Nude Autoral Ele é bem mais rosado Esse aqui é o Jasmine Da Pausa Pra Feminices Eles ficam na mesma família Mas ele é um pouco mais puxando pro caramelo Esse aqui é o Alexandra Romanova Da Liz Branquela Ele também fica assim na mesma família Mas ele também é um pouco mais escuro Esse aqui é o 33 da Latica Que também fica na mesma família Mas é mais escuro E esse aqui é o X da Colourpop Que eu acho que é o que mais se aproximou Desse tom aqui Ele é um nude bem diferente dos outros Que a Eudora tem Eu amei esse tom Quem me conhece sabe que eu uso muito O 33 da Latica Eu amo esse tom E com certeza eu vou usar muito Esse batom aqui também A cor que eu vou mostrar pra vocês agora É o Bronze Instigante É um nude que puxa pra essa casa de cor de telha E eu vou comparar ele pra vocês Com o Bronze Secreto Que é da linha Matte Fix da Eudora Com o Nude Formidável Que também é dessa linha Matte Fix da Eudora Com o Terra Cota Absoluta Que também é da Eudora Que é da linha da embalagem preta E é um batom matte Vou comparar também com esse batom lápis Da Maybelline Que é a cor 10 É assim e ponto Com o 14 da Vult Que é um batom líquido matte E com o Avelã da Ricoste Esse aqui é o Bronze Instigante Esse aqui é o Bronze Secreto Que é aquele líquido Da linha Matte Fix da Eudora Eles tem cores parecidas Mas esse aqui é um pouco mais escuro Esse aqui é o Nude Formidável Que também é da linha Matte Fix da Eudora Também fica na mesma família Só que eu acho que ele também é um pouco mais escuro E eu acho ele um pouco mais claro Que o Bronze Secreto Esse aqui é o Terra Cota Absoluta Que é aquele embala da Eudora Da embalagem preta Eu acho ele bem mais claro Esse aqui é o batom lápis da Maybelline O 10 é assim e ponto Esse aqui é o 14 da Vult Ele já puxa bem mais pro Nude Ele não fica tão nessa família de Terra Cota E esse aqui é o Avelã da Ricoste Que eu acho que ele fica um pouco mais claro Do que esse aqui da Eudora A próxima cor que eu vou mostrar pra vocês É o Rosa Inspirador Que é esse tom de Nude Rosado Que particularmente eu amo Vou comparar ele pra vocês com o Tulip Que é da linha Soul Kiss Me Também da Eudora Com o Rosa Esplêndido Que é da linha Matte Fix da Eudora Com o Perfect Nude Que é da linha da embalagem preta da Eudora Com a cor 60 da Vult Com o Nude Rosado da Ricoste Com o Marie da Pausa Prefeminicis E com o Flávia da linha Bruna Tavares Esse aqui é o Rosa Inspirador Esse aqui é o Tulip Ele é um rosa bem mais claro Que esse aqui Esse aqui é o Rosa Esplêndido Da linha Matte Fix Esse aqui é o Perfect Nude Ele fica nessa mesma família Mas ele é bem mais claro também Esse aqui é o 60 da Vult Ele tem um tom que puxa um pouquinho mais Pro roxo Esse aqui é o Nude Rosado da Ricoste Eles são da mesma família Só que esse aqui é um pouco mais escuro Esse aqui é o Marie da Pausa Prefeminicis Ele puxa um pouquinho mais pro rosa E esse aqui é o Flávia Que também fica nessa mesma família Só que ele é um pouco mais claro também A próxima cor que eu vou mostrar pra vocês É o Rosa Corajosa Que é esse tom de rosa com fundo malva Que particularmente eu também amo Vou comparar ele pra vocês Com o Malva Precioso Que é da linha Matte Fix da Eudora Eu também tenho resenha desses batons Que eles lançaram há um tempo atrás Se você não viu Vou deixar o vídeo linkado aqui Vou comparar também com o Charme Da Ricoste Com o Bem Me Care Que também é da Ricoste Com o Colan Marsala Da Dylos Com o Vinho 50 Da Natura Una Que também é um batom matte Com o Avalon Da Pausa Prefeminicis E com o Bela Líquido Também da Pausa Prefeminicis Esse aqui é o Rosa Corajosa Malva Precioso Esse aqui é o Charme Da Ricoste O Bem Me Care Que também é da Ricoste Esse aqui é o Colan Marsala Da Dylos Esse aqui é bem mais rosado, né? Esse aqui é o Avalon Da Pausa Prefeminicis E esse aqui é o Bela Líquido Eles são da mesma família Só que o Bela é bem mais escuro Também E esse aqui é o Vinho 50 Da Natura Que também fica na mesma família Só que ele é mais escuro A Eudora não tinha nenhum batom parecido com esse Eu amei esse tom aqui Agora eu vou mostrar pra vocês A cor Vinho Expressão A cor mais escura da coleção Eu não senti tanta dificuldade Pra passar ele Como eu sinto, por exemplo, com o Dark Cabernet Eu acho que ele desliza muito fácil nos lábios Ele entrega cor muito rápido também Só que eu acho que de todos eles É o que fica menos mate Não é que ele não fique mate Mas ele fica com um pouquinho mais de brilho Do que os outros tons E eu vou comparar ele com o Cabernet Da Eudora Com o Vinho Irresistível Da Eudora Que é da embalagem preta Com o batom em lápis Da Maybelline O 80 Só se for agora Com o Fun Da Ricoste Com o Glam Da Ricoste E com a cor 08 Da Vult Esse aqui é o Vinho Expressão Esse aqui é o Cabernet Ele é mais escuro que o Cabernet Esse aqui é o Vinho Irresistível Da Eudora Esse aqui é o Batom Lápis Da Maybelline O Só se for agora Esse aqui é o Fun Da Ricoste Esse é o Glam Da Ricoste Ele é um vinho um pouco mais aberto E esse aqui é o 08 Da Vult Que também é um vinho um pouco mais aberto O que mais se aproxima dele Realmente é o Cabernet E esse aqui da Maybelline Só que o Cabernet Ele é um pouco mais claro Eu vi algumas pessoas comentando Que acharam cores muito repetidas Com cores que a Eudora já tem E gente, sinceramente Eu acho que não são não A Eudora inovou no rosa No Pink Blum, no caso Nos nudes Principalmente o nude confiante Como eu falei pra vocês Não tem nenhum parecido Da linha da Eudora Eu mostrei, né Os que são mais parecidos Mas eles não se assemelham Eu amei todos os tons Mas os meus preferidos foram O rosa corajosa O nude confiante E o rosa inspirador Eu tô olhando aqui as coisas Que eu não consegui decorar ainda Os outros Que é o Pink Blum Eu acho bonito esse tom de rosa Mas particularmente pra mim Eu não me vejo usando muito Desse tom O Vinho Expressão É um batom que eu usaria Mais pra sair Numa festa Com uma maquiagem bem elaborada E o Bronze Instigante É um tom de batom Que eu uso assim Uma vez ou outra No dia a dia Eu gosto De nudes Que ficam mais Puxando pro marrom Caramelo Ou pro rosado Essa família do terracota Eu não gosto tanto Eu vou mostrar pra vocês agora Swat de todos os lápis E de todos os batons Na minha mão Pra que vocês possam ver Que tem cores Que dá pra usar O lápis Com o batom Olha só Aqui embaixo Estão os lápis E aqui os batons Esse aqui É o Malva Transformador Esse é o Nude Essencial Rosa Valente Vinho Persistente E o Vermelho Destemido Esse aqui é o Nude Confiante Dá pra usar tranquilamente Com esse lápis aqui Esse aqui é o Bronze Instigante Que também dá pra usar Com o lápis Nude Essencial Esse aqui é o Rosa Inspirador Dá pra usar com esse lápis aqui Que é o Malva Transformador Esse é o Pink Glam Eu acho que De repente com esse lápis Mas ele é bem mais claro Eu não sei se ficaria legal O Rosa Corajosa Eu conseguiria usar Com o Malva Transformador E com o Rosa Valente E esse aqui é o Vinho Expressão Que eu consigo usar tranquilamente Com o Vinho Persistente Eles ficam bem parecidos Agora eu quero saber de vocês Qual dessas cores que vocês mais gostaram Se vocês já compraram esses batons E o que acharam deles Se já compraram os lápis Eu sei que muita gente não comprou Eu gosto muito de lápis labial Pra fazer contorno Antes de passar batom E às vezes eu uso eles como batom também E esses lápis aqui Como eu comentei lá no comecinho do vídeo Eles são bem macios Eles ficam mate Bem cerquinho E eu acho que dá pra usar tranquilamente Só eles como batom Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Das cores Se gostaram Se acham que o Dora Deveria de manter Essa coleção Porque como eu falei pra vocês É uma edição limitada Então se você gostou Forra Peça pra sua representante Porque a gente não sabe Até quando que eles vão ficar disponíveis Eu deixei meu Instagram aqui pra vocês Me sigam por lá Porque lá eu estou sempre postando fotos de batons De produtos E dando dica daquilo que eu gosto também Se você não for inscrito no canal Se inscreva Porque assim você vai ficar sempre por dentro das novidades Não esquece de ativar o sininho Pra receber sempre notificação de quando eu postar algum vídeo Era isso então Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo